Ficou aqui esta dúvida, qual é o teu nome do meio, Olivier? Bom dia. Bom dia. Em França só há um apelido, só há um, portanto o meu apelido é Bonamici. Ah, não tem cinco? Não, não, só há um apelido, mas já há três nomes. Três nomes como Olivier, portanto no meu caso, só usámos um, ok? Mas a minha identidade há três, portanto no meu caso é Olivier David. David? E o outro que eu não gosto de nada que é o Xavier. Ah, és Olivier David Xavier. Então tinha sido meu filho. Ah, vai ser assim, é para ti de novo. Não, 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 não. Vou ser honesto, não, não, Olivier, não gosto mesmo do Xavier, não. Do meu filho ou do teu nome? Não, 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 do nome. Então seja, em França só um apelido tinha que ser tipo Inês, Mónica, Filipe, Gonçalves. Exatamente. Incrível, não sabia. Não fazia ideia também. Olha, o que eu também não sabia é que vai ser possível nos Jogos Olímpicos, pela primeira vez na história, ouvir o que está a acontecer com a áudiodescrição. Ou seja, a comunidade surda vai poder acompanhar. Não é surda neste caso. Surda não. Começamos outra vez, então. Bom dia, Olivier. Bom dia. Pessoas com deficiência visual. Exato. Poder ouvir o que se vai passar nos Jogos Olímpicos. Sim, eu tenho um carinho especial com as pessoas com deficiência visual, porque a história é demasiado longa para contar, mas quando cheguei a Portugal fiquei alojado num dormitório para cegos. E foi lá que, de forma incrível, vi pessoas vibrar com um jogo de futebol através da rádio. E por isso fiquei super feliz quando vi a notícia que nos Jogos Olímpicos os deficientes visuais vão poder, no estádio, seguir as provas como qualquer espectador. Isso através da áudiodescrição. Uma técnica genial que transforma imagens em áudio com muito detalhe. E um exemplo, primeiro, com um documentário brasileiro. A câmera focaliza as pernas do cavalo com ligas brancas enroladas nas canelas. A atleta, com os cabelos castanhos presos em um rabo, corre na pista de atletismo. Estão a ver o pormenor. Da descrição, tudo, 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 pois. No caso do desporto ao vivo, como é que isso funciona? Dentro do estádio, há um narrador específico que relata a prova, todos os detalhes. E no caso dos Jogos Olímpicos, através de um QR Code, os deficientes visuais vão poder ouvir o relato. Em Portugal, há um narrador que faz isto. Para o jogo do Futebol Clube do Porto em casa. E para o jogo da Seleção Nacional de Futebol, eles chamam-se Miguel Jorge. Conseguimos dizer, durante o jogo, alguns detalhes, como se o jogador está a jogar de manga comprida, de manga curta. O capitão, em que braço é que tem a braçadeira? Que cor é essa? A braçadeira de que cor? São as chuteiras. Por exemplo, numa bola parada, num canto, dizemos que o jogador está a agachar-se, a pisar a linha de fundo para colocar a bola no quarto círculo, contamos os passos que ele dá para trás, um, dois, três, quatro, cinco passos para trás, pé direito à frente, pé esquerdo atrás, dizemos que levanta a mão direita antes de partir para a bola e vamos sempre, que possível, ir adicionando assim alguns detalhes. E lamento, a Lívia, não é a única pessoa que faz isto. A CMTV faz isto em todos os jogos. Não transmite, faz áudio ou descrição. Não é a mesma coisa. Não tem tanto pormenor. Pois não. E no caso de Portugal, as pessoas levam um rádio analógico e assim não há delay, não há atraso. Portanto, lá está, as pessoas com deficiências visuais podem vibrar sem chatear a pessoa ao lado, que a gente tem que explicar, olha, estão a chegar, olha, estão a jogar. Não. Assim, elas podem vibrar também como qualquer pessoa pode vibrar. Isso é espetacular. Sabem uma coisa? Uma vez falei com uma invisual e disse-me que todos nós podemos ajudar à sua compreensão se, por exemplo, no Instagram ou no Facebook usarmos uma ferramenta que se chama mesmo descrição do que acabámos de publicar. E tem este nível de detalhe, é uma ferramenta que faz parte mesmo do Facebook e do Instagram. Imagina, ponhamos uma fotografia da Ana agora e na descrição estaria Ana Galvão na rádio sentada ou em frente ao microfone. A comer um batido da Prozis. Por exemplo. Use o desconto, Ana Galvão 10. Tudo, tudo, para não perderem nada. Mas é uma maneira também de incluir estas pessoas nas nossas redes ou de ajudar de alguma maneira. Olivia está de volta na próxima. Olivia, David Xavier. Olhem. Olivia, que é uma coisa para ti. Uma coisa para ti. Jogos Sem Fronteiras com Olivier David Xavier. Boa noite. Para a semana, Olivia. Muito bom.